Música Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado Antídio Lunelli usou a tribuna para apresentar uma moção, onde pede ao governo do estado que seja dada celeridade na implantação de uma escola cívico-militar na cidade de Jaraguá do Sul, no norte do estado. O parlamentar destaca que os colégios militares são exemplos em educação e disciplina. Nós fizemos hoje uma moção de aplausos aqui pedindo para que os nossos colegas deputados aprovassem exatamente na intenção de nós conseguirmos um colégio militar lá para Jaraguá do Sul. Então esse foi o pedido, o que nós defendemos aqui dentro da nossa LESC hoje, junto na tribuna, e espero sim ter a compreensão de todos, porque eu acredito muito nessa formação, uma formação cívico-militar que entendemos que nós precisamos de disciplina, precisamos de ordem. A moção passou pela ordem do dia e foi aprovada pelos parlamentares. A moção passou pela ordem do dia e foi aprovada pelos parlamentares.